Se o seu humor, a sua felicidade, o seu bem-estar meio que flutuam junto com a balança, na verdade, se você ganha peso, você fica a pé da vida naquele dia, se você perde, você fica mais feliz, se o peso se mantém, você fica naquela cara, né? Se você perde, feliz, se sobe, fica triste, você vive essa gangorra emocional meio que ditada pela balança, tá na hora de acabar com isso, entendendo de fato o que acontece por baixo dos panos nesse quesito todo aí, entendendo como o corpo de fato se comporta quando você faz um processo de emagrecimento correto. E para exemplificar isso para você e te mostrar de forma mais clara, vou mostrar aqui alguns exemplos de gráficos reais de emagrecimento para você ter uma ideia do que realmente acontece. Então no final desse vídeo você vai ter com certeza uma impressão bem diferente da balança e bem diferente da realidade também, ok? Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador de ciência da nutrição, desde 2009, eu sou autor, best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador de emagrecer de vez. Eu estou aqui semanalmente dando o meu melhor para te ajudar a chegar na sua melhor forma, se manter lá e recuperar as redes de sua saúde, sempre baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sem balelas. A primeira coisa a se entender aqui é que o processo de emagrecimento, o processo de perda de peso não é uma coisa linear, né? Você não perde um quilo por semana e vai caindo até chegar no seu peso ideal. Isso raramente acontece, isso raramente acontece. E mais importante ainda, o peso que você vê na balança geralmente não te conta toda a história. Isso significa que você pode estar se frustrando à toa em momentos que, na verdade, você deveria estar se celebrando, na verdade, né? E o que resolve essa questão toda é você entender, de fato, algumas situações aqui que vão exemplificar para você porque isso acontece, para você ter em mente a próxima vez que acontecer com você e você não cometer esses erros aí e sofrer por nada, não é verdade? Por exemplo, considere este gráfico aqui, este exemplo real de gráfico de emagrecimento. Aqui, a pessoa perdeu peso logo no começo da intervenção, né? Ficou toda feliz. Aí, depois, nas próximas três semanas, veja o que aconteceu com o peso aqui. O peso começou a subir. Então, a pessoa, obviamente, começou a ficar mais frustrada. O que está acontecendo? Não perdi peso no começo. Parou de funcionar. Eu não sei o que está acontecendo. Meu peso continua subindo até que na próxima semana aqui, depois daquela estabilizada que deu, o peso caiu bastante. Mais do que no início, na verdade. E veja só. Agora, a parte mais importante desse gráfico é o seguinte. É essa seta verde aqui, né? Por baixo dessa oscilação que estava acontecendo aqui, se a gente tirar uma média, apesar de ter subido, estabilizado por três semanas o peso aqui, essa pessoa continuou perdendo, mais ou menos, em média, um quilo por semana aqui. Então, o peso se comportou dessa forma, só que no final aí mesmo, na média toda, né? Tendo paciência, se a gente fizesse uma média, você estaria perdendo um quilo por semana ainda, né? Então, essa pessoa se frustrou, se frustrou um monte. E depois do nada, na próxima semana, o corpo resolveu reagir e perder mais peso aquele no começo, né? Então, isso pode acontecer. Agora, vamos ver alguns fatores aqui que podem mascarar o seu processo de emagrecimento e fazer você sofrer à toa também. Por exemplo, considere este gráfico aqui, onde você vê também um gráfico de peso. Olha só que pico enorme de peso que deu neste dia aqui, no dia que essa pessoa resolveu comer um pouquinho mais de sal na refeição, ou muito mais de sal na refeição, talvez comendo alguma coisa que não deveria, comendo na casa de alguém, saiu da rotina e por algum motivo tinha bastante sal naquela alimentação, naquela refeição que ela fez. Isso fez o quê? O corpo reter líquidos, porque o sal, ele promove. Sal faz bem, absolutamente nada contra o sal. Só que se você vir no nível de consumo de sal X e do nada você consome Y, né? Bem maior num dia, é normal que o corpo retenha água. Então, você vê esse resultado na balança, o corpo meio que explodiu. Nossa, subiu um monte de peso, podia estar chorando o dia inteiro, na verdade, né? E aqui demorou um ou dois dias aqui para esse peso voltar a cair e continuar. Mas, de novo, o mais importante de tudo é essa linha pontilhada aqui, que aponta que apesar dessas flutuações na balança que aconteceram por causa da flutuação de líquidos no corpo, a queima de gordura em si estava ainda acontecendo por baixo. Então, a balança subindo e descendo, mas a queima de gordura estava só descendo. Então, até isso pode atrapalhar e se você olhar só a balança, você vai se deixar se guiar por ela, né? Com falsas impressões do sucesso que você está tendo no seu emagrecimento. Vamos para um outro exemplo clássico aqui. A pessoa vinha perdendo peso e do nada o peso subiu, depois caiu, depois subiu de novo, porque ela estava passando por um período de duas semanas com um sono mais ruim. E um sono ruim, eu já falei para vocês em vários vídeos aqui, o sono pode impactar bastante no seu emagrecimento. Ele pode promover, sim, um ganho de peso mais fácil. Ele pode esculhambar os seus hormônios. Todo mundo meio que sabe disso, mas a ciência também sabe e demonstra que isso realmente acontece. Então, essa pessoa passou por duas semanas aqui, num sono um pouco ruim e depois resolveu isso, passou por uma semana de recuperação de sono aí e depois disso o peso voltou a cair como deveria. Então, não tinha nada a ver com a dieta, nada a ver com esse fator alimentar que ela estava fazendo com o exercício, não tinha unicamente a ver com o período estressante, passando por um sono ruim que às vezes acontece na vida. Então, de novo, o corpo estava preparado para resumir, para voltar a perder peso à medida que você, ou quando você resolvesse aí essa questão do sono, certo? Vamos para um outro exemplo clássico aqui, que vai especialmente para as mulheres. Antes disso, dá um tapa nesse botão de gostei desse vídeo, e essas informações estão te ajudando a enxergar umas coisas aí de forma mais clara. Se você não segue esse canal, esse tipo de coisa, você não costuma ver por aí. Então, aproveita e segue o canal comigo aqui. Vamos para um exemplo aqui, então. Nesse gráfico, você vê, obviamente, esses picos acontecendo a cada poucas semanas aqui, apontando para menstruação. E toda mulher sabe que nessa hora, nesse período de menstruação, você tende a sentir talvez mais inchado, mais pesado, você tende a reter mais líquido também, e isso acaba apontando aí na balança. À medida que o peso em si, ele continua numa tendência de descida, apesar de você estar descendo, está celebrando, está emagrecendo legal, e pô, ganhei peso, nossa. Período de menstruação, muita coisa acontece no seu corpo, você não precisa se desesperar no sentido de emagrecimento, porque logo que você passar, né, esse solavanco hormonal, né, o seu corpo vai continuar na mesma tendência que ele estava antes. Então, não foque somente no pico, né, ali que você viu, nossa, subiu a balança hoje, nossa, subiu hoje de novo, o que está acontecendo? Pensa, o que será que pode estar acontecendo na minha vida neste momento, que pode justificar esse aumento de peso na balança, que não necessariamente, né, é o que de fato está acontecendo em relação à queima de gordura no meu corpo, né? Então, esse é um bom exemplo aqui, menstruação subiu, depois continuou descendo, depois mais um pico de novo, depois passou, depois mais um pico de novo, continuou descendo. Focar, basicamente, no longo prazo, na tendência de longo prazo, e não nessas flutuações diárias. Isso vai trazer muito mais felicidade, muito menos flutuação para você, com certeza. E esse último gráfico aqui, meio que exemplifica bem o que pode estar acontecendo. A gente vê em cima aqui o peso, né, que subiu, desceu, subiu, desceu, depois desceu bastante, depois subiu, desceu, subiu, desceu, meio que se mantendo na mesma linha reta ali, né? Então, se você olha na balança, tira conclusões com isso, você pode ficar frustrado, você pode se enganar. Isso pode mascarar o que está acontecendo por baixo dos panos. Porque quando a gente está medindo a nossa barriga, no caso dessa pessoa que mediu, de fato, a circunferência abdominal, a gente viu que, apesar do sobe, desce, 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 sobe, sobe, desce, sobe da balança, a tendência da barriga aqui, das medidas da circunferência abdominal, vieram caindo. Então, a gente viu essa tendência meio que contínua aqui, de diminuição da cintura, que é o que dá mais, de verdade, impacto na sua boa forma, né? São as suas medidas. O que você vê na frente do espelho está muito impacto também, mais do que aquele número da balança. Então, de novo, por qualquer fatores que podem, poderiam estar acontecendo no momento, né, de subir o peso, pode ser o sal, pode ser menstruação, pode ser um mau sono, pode ser remédio, pode ser alguma doença momentânea, alguma gripe, alguma coisa, tudo isso pode levar a balança a flutuar de forma louca, mas o principal é você medir outras coisas no corpo, como a circunferência abdominal, como os centímetros da barriga aqui, porque isso você vai poder depois comparar uma coisa com a outra. Então, se a pessoa focasse só na balança, estaria deprimida, feliz, deprimida e feliz. Se ela focasse somente na tendência aqui, nos resultados das medidas, ela poderia estar celebrando todo dia, porque nesse caso aqui foi uma linha basicamente reta, decrescente aqui com resultados positivos para a barriga da pessoa, nas medidas da barriga. Então, grave uma coisa, né, se tiver que levar uma coisa, né, na memória aí deste vídeo aqui, é basicamente que a balança não te conta toda a história. É óbvio que é legal ver o peso cair, e eventualmente ele vai cair. Só que esse peso na balança é influenciado por N fatores, que podem até estar fora do seu controle. Então, é muito importante que você tenha outros pontos de medida, seja uma foto, seja, né, as suas roupas, as medidas de várias partes do corpo, na verdade, e também o que você vê na frente do espelho, como você se sente. Todas essas medidas são extremamente importantes para você ter uma ideia boa do que realmente está acontecendo durante o processo correto de emagrecimento, e não cair na pegadinha de confiar somente na balança, porque ela flutua como uma coisa louca, né, verdade, como a gente acabou de ver aqui. Agora, em se tratando mais especificamente de metodologia de emagrecimento, tenha em mente que 95%, pelo menos, das estratégias, métodos e dietas por aí, basicamente tem uma estratégia em comum, que é a ideia de você forçar o corpo a queimar mais calorias de alguma forma, né, seja através de exercício, seja através de redução calórica, né, de ingestão calórica, seja através de corte severo de algum macronutriente, como o carboidrato. Basicamente, o que tudo isso tem em comum é tentar forçar o corpo a emagrecer, que eu chamo do paradigma calórico do emagrecimento, que é basicamente achar que tudo é um problema de calorias, né, muita caloria acaba sobrando, vira gordura, é puramente isso, então tem que reduzir a caloria, pronto, é isso, né. Isso está, nós sabemos que isso está redondamente errado, redondamente enganado, quem propõe esse tipo de coisa, porque, na verdade, o emagrecimento, como eu falo para vocês aqui, não é um problema calórico, é um problema metabólico. Em outras palavras, não é as calorias que você ingere que basicamente são o problema, é o que o seu corpo faz com essas calorias que você ingere. O seu corpo está mandando isso para estoque de gordura, está usando isso para gerar energia, reparar tecidos, deixar você cada vez com melhor humor, mais energia, mais vitalidade. Esse é o pulo do gato. E tem muitas coisas envolvidas no seu metabolismo aí que podem definir o que acontece de fato. Por isso que a verdadeira causa do emagrecimento é metabólica, é mais profunda e não simplesmente meramente calórica. E quando você foca nas coisas certas, você vê resultados impactantes, como no caso do Juan, que mandou para mim essa mensagem. Rodrigo, seu programa mudou minha vida, agradeço agora e sempre. Ele perdeu 35 quilos, que é uma mudança gigantesca de peso aqui. Na verdade, focando nas coisas certas. Então, deixei minha mensagem para você. Seu teu objetivo é emagrecimento de fato e você quer fazer isso focando em resolver a raiz de fato do problema, eu convido você a conhecer o meu programa Acelerador Emagrecer de Vez. É o único método metabólico de emagrecimento, onde eu compartilho com você um passo a passo completinho, mastigadinho para você seguir com listas completas de alimentos, cardápios semanais de exemplos, receitas práticas e fáceis para você seguir, check-ins diários comigo em áudio e um monte de coisa para você simplesmente obter resultados, inclusive não ficar aí se debatendo com a balança e de fato poder celebrar mais do que se frustrar. Se isso é do teu interesse, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui ou você pode ir direto em aceleradoremagrecer.com.br para conhecer mais e você pode entrar com risco zero e minha garantia dupla para tentar testar na sua própria pele os resultados, o poder deste método. No mais, pessoal, espero que esse vídeo mais curto tenha sido útil para você, para te mostrar como é que a balança pode te enganar e para você não, de forma alguma, não deixar que a balança dite o seu bem-estar. Isso é injusto, isso não está certo. Seja mais forte do que isso, focando nas coisas certas, ok? Um forte abraço para você e se fala no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho